Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao nosso canal Clisica One Games. Quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha. Muito obrigado! Hoje vamos tentar apresentar para vocês mais um super jogo entre Ceará e Fortaleza pela final do campeonato cearense. Obrigado nossos amigos e amigas. Obrigado nossos patrocinadores. Olá meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo, hoje teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim! Este estádio é uma maravilha! Perfeito para jogar um grande clássico! A bola está em jogo! Chegou bem! Recuperou a bola! Abriu ali pela direita! Afastou o perigo! Chegou junto e conseguiu roubar a bola! Vinícius! Chardes! Jogou na frente para ver o que dá! Recuperou a bola de novo! Meteu um bico nela, lá pra frente Vai tentar entrar na área Recebe Paulista O carrinho foi por trás, foi preciso, não houve falta Segue o jogo Desarmou o adversário e saiu com ela Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão Meu Deus Chardes Jogou a bola lá pra frente Paulista Vinícius Fez o lançamento pra frente Ele mandou a bola pra frente Recebeu o passe Paulista A batida A chance foi legal Esse tipo de bola enfiada é sensacional A defesa teve sorte, porque estava mal posicionada Chegou na marcação e recuperou a bola É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein Luiz Otávio Meteu em direção a linha de fundo Eles já recuperaram a bola de novo Lá vem a bola Agora a bola é dele Deu um chutão pra frente Eu tenho uma ligeira impressão que a torcida tá bem brava com tanto erro de passe Chutão pra frente Chutão pra frente Recebe Paulista Meteu a bola pra frente Osvaldo Osvaldo Saiu a bola Chutão pra frente Tomou um tranco ali Perdeu a bola Uma chegada bem mais forte Falta marcada Está em boa posição Que foguete Foi uma boa finalização Não entrou por pouco Faltou um pouquinho mais de precisão Frieza ou o que for Porque não dá pra perder esse gol, não Bruno Pacheco Passe pra frente Chegou bem Chegou bem Recuperou a bola A posição é boa Osvaldo Fim do primeiro tempo Ninguém conseguiu marcar até aqui Começa o segundo tempo Nada de gols no primeiro tempo Quem será que vai inaugurar o placar? E a defesa levou a melhor na jogada Saiu ali na lateral Substituição Vai ter sangue novo em campo Vinícius Desarmou o adversário E saiu com ela Isso aí é falta E o juiz confirma Vinícius Samuel Xavier Esticou a perna Desarmou o adversário Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Jogou na frente Pra ver o que dá Esse é um time que sabe O que fazer com a bola E também sem ela Tem muita inteligência Pra não deixar o adversário jogar Bola enfiada Bola enfiada Pelo meio da defesa Ele tira a bola De qualquer maneira dali Ele agora mostrou Muita qualidade na defesa Arremesso lateral Vinícius Ele deu um chute Forte pra frente Luiz Otávio Mandou a bola pra frente Ele mandou a bola pra frente Será que ele vai chegar? Rafael Vem a batida Olha que bola Jogou a bola lá pra frente Bruno Pacheco Bateu pra frente Foi bem no lance Fez o corte Mandou a bola pro ataque Olhou e cortou essa bola Vinícius Bola enfiada Rafael Sobbs Ele estava ligado no jogo E conseguiu surpreender a defesa A metida de bola pra frente Chegou junto Roubou a bola O juiz está parando o jogo Ele está marcando a falta Quase 90 minutos de bola rolando E nada de gol Samuel Xavier Foi bem na defesa Foi muito bem Invadiu a área pra tentar o chute Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado Já estariam na frente do placar Fez falta sim Meteu o bico nela o goleiro Paulista O chute Gol E esse foi um gol de morte subida Não tem como reagir O sensacional pra quem faz E um horror pra quem faz É outra lição de contra-golpe Marcação obsessiva lá na frente Recuperando a bola e fazendo gol O Fortaleza O Fortaleza Saiu na frente Legal conseguiram a vantagem Agora a questão é segurar o placar Vai ter gente nova entrando em campo Correta alteração O cara estava a um peso morto em campo Tinha mais é que sair Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo Querendo mais gol E ele consegue o desarme Ele tem uma ótima oportunidade Dá pra bater Jardes Agora é a vez de Rafael Sobbs Já recuperaram a bola Vão tentar de novo O Fortaleza Está conquistando um belo resultado Paulão Tentou o passe O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar mais ligada Metida de bola ali pro companheiro Fez o lançamento pra frente Vem o passe Chutou Essa daí Tentou o passe